Quem tomou posse da vitória nesta manhã? Bom dia Brasil, bom dia mundo, Deus abençoe A vitória do povo de Deus, a vitória é minha, a vitória é tua Vamos louvar o Senhor É de agora Canta a igreja, adore a Deus Não fique triste Por que parar tão cedo assim? Ainda disse que Deus te esqueceu Mas Ele não esquece Deus não te esquece não Pois Ele está contigo aí Deus já mudou teu cativeiro Repreendeu devorador Ergue agora a tua cabeça Vem tomar posse da vitória A tua bênção Se você cair, Ele te levanta Se você chorar, Ele te consome Quando vou pedindo, Ele te libera Ele é o Deus que não vem agora É claro que você é um vencedor Esta é a vitória que Deus te mandou Salte para cima da vitória que Deus te abençoe Sai deste calabouro, seja um vencedor Ele é o Deus que não vem agora Ele é o Deus que Deus te abençoe Já entrou na terra para guerrear Ouça a corrente caindo no chão Você está livre até pra voar Vou agora nas asas do vento Pois a vitória é tua Receba a tua vitória nesta manhã em nome de Jesus A vitória, a vitória é tua Adore ao Senhor, igreja Se você cair, Ele te levanta Ele te consola Ele te consola Ele te libera Ele te libera Declara que você é um vencedor E esta é a vitória que Deus te mandou Salte para cima, traga a sua vida Sai que esse calma nosso seja um vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na terra para derrelar Ouça a corrente caindo no chão Você está livre até pra voar Vou agora nas asas do vento Pois a vitória é tua Diga pra tua irmã e na tua direita e na tua esquerda A vitória é tua A vitória é tua A vitória é tua A vitória é tua A vitória é da igreja A vitória é do povo de Deus Quem toma posse da vitória Levante as mãos e agora o Senhor Deus mandou eu te dê Deus tem uma palavra pra ti nesta manhã Ai, a hora de sofrer É na cabeça Sai que esse calma nosso seja um vencedor Bom dia, povo de Deus Quem pode ficar de pé e glorificar o nome de Jesus aí? Dá uma salva de palmas bem forte pra Jesus, meu irmão Diga a glória a Deus Eu tenho certeza que o homem de Nazaré já tocou na sua vida nesta manhã Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus Continuar adorando, né? Batendo palmas assim, ó Vamos fazer nesta manhã aqui um grande coral Pra honrar o Senhor Amém? Amém? Deus, eu não sei Como explicar Tem palavras para expressar O tamanho desse amor Deus, eu só sei Que morreu em meu lugar Veio para me salvar É o Filho de Deus Que amor é esse Que mudou a minha vida E me restaurou Que amor é esse Que mudou a minha história E me resgatou É Jesus É Jesus O Filho de Deus Que entregou a sua vida Pra salvar você e eu É Jesus O Filho de Deus Eu gostarei Sei que muitos não acreditam Mas eu conheço Pela fé Quem conhece ele Quem conhece ele pela fé Levante a mão pro céu aí Diga glória a Deus Agradeça a ele, meu irmão Agradeça a ele por ele estar aqui Nesta manhã te ouvindo Por ele estar tocando na sua vida Amém? É pela fé que ele está em nosso meio Por ele estar tocando na sua vida Nas palmas, vem forte assim lá Deus, eu só sei Que morreu em meu lugar Veio para me salvar É o Filho de Deus Que amor é esse Que amor é esse Que mudou a minha vida E me restaurou Que amor é esse Que mudou a nossa história E nos resgatou Agora sim, ó É Jesus O Filho de Deus Que entregou a sua vida Pra salvar você e eu É Jesus É Jesus O homem de Nazaré Sei que muitos não acreditam Mas eu conheço Pela fé Você É Jesus Entregou a sua vida Pra salvar você e eu Quero ouvir É Jesus O homem de Nazaré Sei que muitos não acreditam Mas eu conheço Pela fé Mas eu conheço Mas eu conheço Pela fé Com as mãos pra cima Glória E fica bem forte O nome de Jesus Diga glória a Deus Faz o Senhor, irmãos Profetiza comigo assim Eu hoje estou bem Aleluia Glória a Deus Você tá bem, Rogério? Graças a Deus A paz do Senhor Jesus Igreja Tudo bom com vocês? Deus abençoe a vida De cada um Em nome de Jesus Cristo Ele conserta tudo, Nando O carpinteiro de Nazaré Já tá aqui Só falta a música começar Vamos lá Aleluia Glória a Deus É o mistério, meu irmão Deus está neste lugar Vamos nas palmas, irmão Você está na presença Desse Deus, irmão Ele pode tudo Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça No abismo sem fim Loucura e tristeza Eram parte de mim Do terrível espinho Do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte Eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão A minha alma vagava Na escuridão Nas carras Nas carras da morte O Senhor me arrancou E mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já este de mar Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui entrando Já fui ponte seca Hoje sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Ele já consertou a tua vida, crente Manda a glória pra cima, meu irmão Ele vai mandar o teu milagre aqui Aleluia No terrível espinho do pecado Eu pisei A ponte entre a vida e a morte Eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão A minha alma vagava Na escuridão Nas casas da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já este mar Só um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seta Hoje sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Se Jesus consertou Se Jesus consertou teu coração Tu vai cantar agora Eu hoje estou Hoje eu sou verdade Sou o oceano Hoje eu sou verdade Fui barco à deriva Fui noite sem lua Hoje eu sou verdade Hoje eu sou verdade Alma ferida Alma ferida Alma ferida Aleluia Eu hoje estou bem Mas já este mar Só um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou 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 Jesus consertou Jesus consertou Aleluia Eu venho te falar De um Deus tremendo Que está Em cima do céu É o santo verdadeiro O meu herói O meu Deus É o Deus De Israel Esse Deus Este Deus está aí E você pode sentir Sua glória Envolver este lugar Entre agora nesta nuvem Vem E conheça mais deste meu Deus E tua vida Com certeza Irá mudar E é hoje É hoje Que Deus vai mudar Amém Ele é quem Ele é quem se abaixa Para ver a terra Nunca perdeu Se quer uma guerra Derrota o inimigo De seu povo Arrancado E o instante É tudo novo Quando ele adena Vai no mar se abrir Operando ele Quem vai resistir Passeia com um crente Dentro da fornária E no seu sistema Nunca ouve falha Esmaga o inimigo Derruma a muralha Quando ele adena Tem a terra a paz Hoje a tua vida Ele vai mudar Sinta ele aí Onde tu estás E cante Ele vai Ele vai Hoje a tua vida Ele vai mudar Ele vai Ele vai Hoje a tua vida Ele vai mudar Ele é quem Se abaixa Para ver a terra Nunca perdeu Se quer uma guerra Derrota o inimigo De seu povo Arranca a doença Deixa tudo novo Quando ele adena Vai no mar se abrir Operando ele Quem vai resistir Passeia com um crente Dentro da fornária O inferno O inferno treme Quando ele fala Esmaga o inimigo Derruma a muralha Quando ele adena Tem a terra a paz Ele vai mudar Hoje a tua vida Ele vai mudar Sinta ele aí Onde tu estás Ele vai Ele vai Ele vai Hoje a tua vida Ele vai mudar Ele vai Ele vai Ele vai Hoje a tua vida Ele vai mudar Se você realmente crer Levante as mãos Tem a terra O povo de Deus Abre a tua mão E agora E agora Senhor Em nome de Jesus Chega de terra E agora Como a força E da tua vitória E agora Erga a tua mão O servo do Pai E agora É o Senhor Nesta hora Oh yeah Chega de terra Agora Agora É só vitória É 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 O amor de Deus Já tocou na sua vida Nessa manhã Quem sente esse amor aqui? Quem sente? Esse amor nos alcançou Glória a Deus Glória a Deus Batei nos palmas assim ó Yeah Yeah Uh 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 Hoje estou aqui Pra falar que o amor de Deus Invadiu a minha vida Veio entrando no mundo O meu peito Mudou todo o meu jeito Transformou a minha vida Vem forte Vem forte Quando a força desse amor Toma conta de você Quando ele te tocar Tudo vai acontecer Toda sua vida vai se transformar E você vai ver E você vai ver Que Deus contigo está Quero ouvir O amor de Deus Me alcançou Quando eu Quando eu não tinha saída Veio de mansinho E me abraçou Eu estou certo que É muito mais que emoção Só sei que o amor de Cristo Vive dentro do meu coração Eu sei que o amor de Cristo Está dentro do seu coração Diga glória a Deus Hoje estou aqui Pra falar que nunca vi Um amor tão grande assim É mais forte do que eu imaginei Quando a força desse amor Quando a força desse amor Toma conta de você Quando ele te tocar Tudo vai acontecer Toda sua vida vai se transformar E você vai ver Que Deus contigo está Levanta as mãos assim O amor de Deus Me alcançou Quando eu não tinha saída Veio de mansinho E me abraçou Eu estou É muito mais que emoção Só sei que o amor de Cristo Vive dentro do meu coração Quem sabe que anda Batendo palmas agora O amor Me alcançou Quando Quando eu não tinha saída Veio de mansinho E me abraçou E me abraçou E sou certo Eu estou É muito mais que emoção Só sei que o amor de Cristo Só sei que o amor de Cristo Vive dentro do meu coração Só sei que o amor de Cristo O amor de Deus Me alcançou Quando eu não tinha saída Veio de mansinho E me abraçou Eu estou Eu estou É muito mais que emoção Só sei que o amor de Cristo Vive dentro do meu coração Só sei que o amor de Cristo Vive dentro do meu coração Só sei que o amor de Cristo Vive dentro do meu coração Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vem forte pra Jesus Glória a Deus Glória a Deus Vem forte pra Jesus Eu queria que você meditasse nessa letra dessa linda canção que vamos cantar agora Amém Quero dizer pra você que nada Nem ninguém vai te separar do amor de Deus Amém Cante com a gente Nada Nada Nesse mundo Me separará de ti, Senhor Nada Ninguém Me afastará do seu amor Pois estou certo Que em meio às problemas Em meio às aflições Em meio às provações Em ti, Jesus, eu sou Mais que um vencedor Mais que um vencedor Mais que um vencedor Em ti, Jesus, eu sou Em ti, Jesus, eu sou Nem a morte Nem a morte Nem a vida Nem anjos Nem potestades Coisas Coisas do presente Nem do povo Poderão 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 Me separar de ti E do seu imenso amor Porém Nem, Senhor Nem profundidades Nem quora Nem forra Tempestades Tempestades Espada Perigo Fome Nem dor Me afatarão De ti, Senhor Receba o nosso louvor, meu Deus A igreja está te adorando, meu Pai Adore a ele e sinto a verdade, meu irmão Levou suas mãos pro céu E fala assim, meu Deus Receba o meu louvor Aleluia Momentos difíceis Nessa vida Todo mundo passa Mas nada justifica Mas nada justifica Viver longe Do seu grande amor Coisas que servem Pois estou certo Que em meio aos problemas Em meio às aflições Em meio às provações Mais que um vencedor Mais que um vencedor Mais que um vencedor Em ti, Jesus Eu sou Mais que um vencedor Nem a morte Nem a vida Nem anjos Nem potestades Coisas do presente Nem do povo Poderão Poderão me separar De ti E do seu imenso amor Nem alturas Nem profundidades Nem morais Nem tempestades Espada Espada Perigo Fornei 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 Diga Glória Deus Aleluia Hoje de manhã Se dei a luz do sol Te dei forças para caminhar Guardo sua vida Dia e noite pra você E faço tudo isso por te amar Ando ao teu lado Fortaleço tuas mãos Te guardo de perigos e do mal E do mal Quando pensa estar sozinho Eu contigo estou Eu sempre serei teu protetor No mais alto monte ou no deserto Eu estou Quando você chora Eu sempre serei teu protetor Eu sempre serei teu protetor Bom dia E a paz do Senhor Jesus Bom dia Brasil e a paz São dez e cinco agora Estamos no Braz Estivemos em Santo Amaro Que a reunião foi muito abençoada Hoje E de lá eu já passei Lá no colégio eleitoral E votei E lá onde eu fui votar As pessoas iam pedir oração Eu soltei a bronca da resenha Falei aqui não é igreja não Vocês querem me prender aqui Mas é impressionante Como a obra de Deus É capaz de mudar A vida das pessoas É Os mesários fizeram a festa Quando eu entrei Ainda bem que na minha É só eu mesmo que voto Praticamente Eu voto lá desde os vinte anos de idade Vinte e um É vinte anos É Mesmo lugar Já estou com um pouquinho mais hoje Um pouquinho mais derrubado Vou fazer cinquenta Porque falta um Falta um pra cinquenta Eu voto lá E lá quando eu fui votar Eles Pior que eu fui falar na televisão Falei eu voto aqui atrás Pra quê? Falei eu não é minha hoje Daqui a pouco eu vou liberar vocês Em nome de Jesus Hoje vai ser basicamente Louvor e adoração Os músicos já estão fazendo louvor Já há meia hora Louvor desta obra É muito abençoado né gente? Não é maravilhoso? Tem gente que é curada no louvor Sabia? Quem é que nunca veio aqui? Sejam bem vindos Em nome de Jesus Gente ontem a reunião dos obreiros Foi abençoada Quem assistiu em casa? Quem assistiu? Foi forte não foi? Duas horas de pregação Olha minha voz como é que está Estou derrubado hoje Amanhã eu vou estar com vocês À sete e meia da noite aqui Amém? Quem não assistiu Vai assistir hoje A dos obreiros Mas ninguém se mexia nessa igreja Meu Deus Eu soei igual tampa de chaleira ontem Graças a Deus né? Isso é porque não cabem aqui os obreiros Quando a cidade mundial estiver pronta Quando nos liberarem É porque geralmente a igreja é muita burocracia O que é mais fácil é estar de futebol Sambódromo Né? Boate Mas aos poucos isso vai mudando Vai mudando Hoje eu contei a história lá De um governador amigo meu Me chamou Me convidou para almoçar Eu e Na verdade foram eu Fomos eu e o bispo né? Josivaldo Falei a bispo Mas com a bispo nós fomos No palácio aqui do governo Aqui de São Paulo Do Alckmin Nos convidaram Ele e a esposa Eu e o bispo fomos almoçar Com o governador e o prefeito De uma das Um dos estados mais importantes E a segunda maior cidade né? Do país E Durante o almoço ele falou Eu queria fazer um pedido ao senhor Falei o que que é governador? Ele falou Não sai candidato a nada aqui no Rio não? Falei né? Rio né? Falei por quê? Aí ele me chamou lá na Depois do almoço Me chamou na Copa do Palácio Tinha 33 funcionários Sim senhor Aí ele falou Conhece o apóstolo? Os 33 Sim conhecemos Estava tudo lá Esperando uma benção Se o apóstolo for candidato Concorrendo comigo Quem vota nele? 32 Só ficou um pra ele Foi? Sim senhor Exatamente Ele falou O senhor entendeu agora? Falei Entendi irmão Mas eu não quero saber Eu já fui eleito pastor de ovelha Você não tá vendo? Eu quero saber rapaz É ruim hein? Deus me livre Gemer por causa da obra Tudo bem agora A obra tudo bem Eu aceito apanhar por causa da obra Ih pode ok Pode uma vírgula A bispa pode A outra que ele lançava a bispa Para a senadora A bispa pode Fica quieta aí orenha Que a bispa pode ok Tá doida? É Aí vai pra lá pra Brasília Fica aqui É ruim hein? É ruim É bispa pode Fica quieta Fica quieta Vai que ela gosta da ideia gente Vamos adorar o nosso Deus? Todo mundo de pé Fecha os olhos e adore Bendito é o nome do Senhor Oh aleluia Glória a Deus Solte a voz e adore Adore ao único Deus Oh aleluia Oh aleluia Mesmo sendo assim Pobre pecador Deus me ama Deus me ama Mesmo sendo falho Mesmo sem merecer Deus me ama Deus me ama Deus me ama Se estou forte Se eu estou de pé Deus me ama Deus me ama Se estou fraco Se eu estou caindo Ele não deixa Ele não deixa de me amar Ele não deixa de me amar Sem o teu amor Sem o teu perdão O que seria de mim? Deus me ama o tanto Deus me ama Que entregou seu Filho Para morrer em meu lugar Deus me ama Deus me ama E o seu amor é tão grande E incondicional Deixe os olhos e adoram Deus me ama Deus me ama E Ele está sempre De braços abertos Abertos pra mim Aleluia Senhor Te adoramos Pai Bendito é o nome do Senhor Adore ao Senhor Mesmo sendo assim Nobre pecador Deus me ama Mesmo sendo falho Mesmo sem merecer Deus me ama Se estou forte Se eu estou de pé Deus me ama Se estou fraco Se eu estou caído Ele não deixa de me amar Sem o teu amor Sem o teu perdão O que seria de mim? Adore ao Senhor Deus me ama Eu me ama Quem pegou seu filho Para morrer Em teu lugar Em teu lugar Deus me ama E o teu amor É tão grande Incondicional Incondicional Deus me ama Ele não deixa de mim Ele não deixa de mim E Ele não deixa de mim Abraços abertos Apertos pra mim Aleluia Aleluia Glória a Deus Nós te adoramos Nós te adoramos Nós te bendizemos Nós te adoramos O nosso Deus É maravilhoso Ele é a nossa Força É a nossa Alegria É o nosso Companheiro Fiel É o que Perdoa As nossas Iniquidades É o que Nos recompensa Mesmo Sem termos Feito Absolutamente Nada Pra merecer É o amor Que poucos Compreendem É cede A todo Entendimento É o amor Que ama Sem esperar Nada Nada Em troca Ele é digno De louvor E adoração Abra sua boca E adore Ele Abra o seu coração E adore O nome Do Senhor Adore A Deus Agora Adore O Espírito Santo Diga O Senhor É maravilhoso O Senhor É minha Riqueza É minha Vida Diga O Senhor É minha Força Oh Aleluia Glória A Deus Solte A voz E adore Adore O nome Do Senhor Igreja Agora Aleluia Te amamos Senhor Em Tua presença Existe um lugar Aconchegado Teu Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Existe um lugar Onde o orgulho Não vai me seduzir Onde o orgulho Onde o dinheiro A famos Aplausos Não pode me culpar Em Tua presença Senhor Em Tua presença Senhor Eu quero estar E mergulhar Descansar Em Teus traços De amor Em Tua presença Senhor Em Tua presença Senhor Eu me esconder Tu és meu prazer Tua presença É o lugar Onde eu quero Habitar Glória 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 O Senhor Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Existe um lugar Onde o orgulho Não vai me seduzir Onde dinheiro A famos aplausos Não pode me encontrar Em Tua presença Senhor Em Tua presença Deus deve estar Em meu olhar Descansar em Teus braços Amor Em Tua presença Senhor Em Tua presença Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Tua presença Tua presença É o lugar Onde eu quero Quero estar Quero estar Em Teu lugar Descansar em Teus braços Amor Em Tua presença Senhor Em Tua presença Senhor Não me esconder Não me esconder Tu és meu prazer Tua presença É o lugar Onde eu quero Aleluia Aleluia Não se distraia Com nada Busque a Deus Agora Busque a presença Do Senhor Diga que Ele é maravilhoso Não se distraia Derrama o coração E peça a presença Do Senhor Agora A misericórdia Dele Diga Senhor Eu preciso De Ti Eu preciso Da Tua presença Do Teu amor Da Tua misericórdia Eu quero Te sentir Eu quero Ser tocado Pelo Teu poder Ser envolvido No Teu amor Eu quero Sentir o Teu poder Na minha vida Ser fortalecido E eu sou Pequeno demais Senhor Eu preciso Do Teu perdão Da Tua misericórdia Derrama o coração Agora E busque o Senhor Busque a presença Dele Diga a Ele O que se passa Contigo Diga a Ele O que você Traz no coração Embora Ele já saiba Embora Ele conheça Os pensamentos Dos homens A vida Dos homens Os seus caminhos Ele quer ouvir De você Fale pra Ele Diga Diga Senhor Sozinho Eu não posso mudar Não posso vencer Sozinho Eu não consigo Eu preciso Do Senhor Preciso Do Teu amor Porque o Senhor É a minha riqueza É a minha vida O Senhor É o ar que eu respiro É a minha fonte De vida Aleluia 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 Glórias e glórias Te damos Abraça o Teu povo Toca nos seus filhos Pai Toca na criatura Que te busca Talvez Com pensamento Sem palavras Não sabe o que dizer Mas ela te deseja Envolva agora Pai Não Não deixes Tudo se acabar Feche os olhos Assim Desse jeito Enxuga Enxuga As lágrimas Vem Eu Te aceito Das Tuas Transluções Não Me lembrarei Vem 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 Assim Como Estes Me Da Teu Me dá teu coração, te darei paz, sou Cristo a solução, não sobras mais. Me dá teu coração, te darei paz, sou Cristo a solução, não sobras mais. Sei que é difícil o libertar dessa angústia que em ti estás, saibas que só não vencerás. Alguém precisa te ajudar, estou aqui e em nenhum outro a solução. Somente em mim terás em mim. Abrigo e paz pro coração, pro coração, pro coração, não. Não deixe tudo feio mais, pensa bem em quem é perfeito. Pra toda situação, só existe um jeito. Vida teu coração, te darei paz, sou Cristo a solução, não sobras mais. Vida teu coração, te darei paz, sou Cristo a solução, não sobras mais. Sobre tua solução, não sobras mais. Sobre tua solução, não sobras mais. Bendito é o Senhor. Louvado seja o teu nome para sempre. Meu Pai abraça esta multidão, Senhor. Toca na vida deles. Toca na saúde, na família, na vida financeira, na vida espiritual. Cuida do teu povo, Pai. Dê alegrias. Faz a vida deles. Faz a vida deles te glorificar. Faz o mundo ver que neste povo existe um Deus. O Deus verdadeiro, sempre eterno, o Deus poderoso. Remova a enfermidade mortal, o câncer. Remova as sequelas do derrame do AVC. Amém. 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 da bebida, das drogas liberta o filho da criminalidade meu Deus, restaura essas famílias, essas vidas tira Senhor esta dor que nenhum remédio conseguiu combater olha pra esta criatura e basta um olhar do Senhor e o mal vai embora muda a história deles Pai muda sim Senhor muda porque apenas um olhar teu é suficiente pra transformar é suficiente Senhor pra mudar a história de vida dessa pessoa então por favor olha pra eles com um olhar de carinho, com um olhar Senhor amoroso que tu tens e misericordioso e faz o impossível acontecer na vida deles Pai porque tem muitos que já não aguentam mais esperar estão no leito de dor nos assistindo e não podem sequer falar meu Deus mas com pensamento oram agora juntamente conosco outros estão lá no presídio já não tinham mais esperança mas veio o Senhor a assistir essa programação e viu que há esperança que o Senhor é a nossa esperança que transforma tudo que dá sentido que dá sentido a vida então toca Senhor e arranca o mal repreende Senhor Jesus esse espírito mal que tem feito essa pessoa sofrer e ser escravizada não tem Senhor motivos de alegria mas o Senhor que é a nossa alegria faz o teu povo ser transformado Pai e sentir essa alegria porque tu és Senhor tudo pra nós então por favor age na vida do teu povo e transforma nós te pedimos dá a vida Senhor Jesus que eles tanto desejam transforma a vida sentimental espiritual que a saúde seja restaurada Senhor e o teu povo tenha a vida plena vida feliz feliz de verdade cuida do teu povo Paisinho nós te pedimos em nome de Jesus pra glória do teu nome sim meu Deus em nome de Jesus se o Senhor não cuidar quem vai poder cuidar eu me lembro de uma passagem Senhor da tua palavra onde duas mulheres fizeram um acordo de comer o filho uma da outra tão grande era a fome ali naquele lugar em Samaria e quando elas discutiam brigavam ali o rei se aproxima e elas pedem o rei pra acudi-las pra socorre-las e aquele e aquele que era a maior autoridade que detinha todo o poder na terra disse a elas se o Senhor Deus não te acudir de onde te acudirei eu nem mesmo nem mesmo o rei pode acudir se o Senhor não acudir se o Senhor não socorrer ninguém mais pode oh meu Deus meu Deus socorre a humanidade socorre o teu povo socorre os homens pai que estão se acabando por causa da incredulidade por volta da tua presença Senhor e depender do Senhor meu pai abraça o teu povo abraça a sua igreja manda um anjo lá naquele hospital onde tem alguém definhando pai alguém que ouviu dos médicos não tem jeito manda alguém lá naquele presídio onde alguém ora e chora conosco talvez por pensar que a sociedade nunca mais vai aceitá-la ou vai aceitá-la mas aí o Senhor ali na cruz ao lado dos ladrões ouviu um dizer Senhor lembra de mim quando vieras no teu reino o Senhor disse hoje você vai estar comigo no paraíso porque o Senhor é diferente de tudo e de todos como é diferente meu Deus igreja derrama o seu coração agora derrama na presença do Senhor meu Deus liberta salva a humanidade pai pai eu tenho visto os templos as praças lotadas mas ainda tem muito mais gente nas cadeias nos hospitais ou na incredulidade na ignorância do que na tua presença me permita pedir almas ao Senhor eu quero bilhões de almas pai no meu ministério eu quero ver o meu Deus tocando na vida delas e transformando-as e restaurando-as sim eu quero ver oh pai abraça o teu povo eu determino isso eu abençoo essa gente faz silêncio igreja agora fecha os olhos e onde houver o espírito mal o espírito de derrota espírito de dor de humilhação de fracasso espírito de morte eu dou ordem vai embora da vida dessa pessoa vai embora do corpo desta pessoa espírito mal dê o seu grito e vai embora vai embora satanás em nome de Jesus Cristo espírito de humilhação de ódio vai embora eu digo a você vai embora espírito maligno abandona agora você que prometeu que vai destruir essa vida essa família tem tirado o sossego a paz vai embora vai embora vai embora vai embora espírito de angústia de depressão e humilhação e humilhação você que alimenta a enfermidade você que deixa a família apavorada vai embora em nome de Jesus abandona abandona agora abandona a vida dessa pessoa abandona abandona os caminhos que tem feito essa pessoa fracassar nos negócios que tem amarrado os caminhos delas a igreja levanta as mãos meu Deus unge essas mãos agora com teu poder Senhor toca e unge unge Senhor unge essas mãos e quando essa criatura colocar as mãos sobre o local da doença ou em qualquer lugar será o toque da mão de Deus abençoa Pai abençoa também as mãos daqueles que estão em casa ou no hospital ou no presídio abençoa as mãos dos médicos para quando tocarem nos seus pacientes não sejam eles mas o próprio Deus a tocar põe as mãos na cabeça no local da doença e orem assim conosco em nome de Jesus toda doença toda miséria todo fracasso toda dívida perturbações perturbações aflições angústia desespero da minha vida dos meus caminhos dos meus negócios para sempre para sempre em nome de Jesus em nome de Jesus de Jesus joga as mãos diga sai 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 em nome de Jesus abre os olhos receba a vitória receba a saúde de plena receba em nome de Jesus diga eu recebo em nome de Jesus amém glória a Deus hoje o poder de Deus tocou na sua vida na nossa vida graças a Deus quem se sente bem pode sentar um instantinho em nome de Jesus faz silêncio hoje não vamos poder ouvir muita gente mas eu vejo aqui eu vou mostrar coisas que vão impactar antes eu queria dar um abraço numa família muito especial para nós a indinha gostou é eu quero dar um abraço na família dos índios esse é o Jesus é? esse é o Jesus? esse é o Jesus? é o Jesus traga ele aqui você conhece a história? quem conhece? conhece? sim você conhece e aí Jesus Jesus é contigo sabia? sabia? é eu sei sei sim quem conhece a história dessa família? é recente não é? uma repórter da Band a Leonora Pascoal que foi repórter da Globo 17 anos uma repórter você conhece a Leonora Pascoal na televisão ligou para mim e para a Bispa pedindo que fôssemos lá e mandou um documento uma ordem um juiz federal lá do Maranhão deu uma ordem que os médicos só fizessem alguma coisa depois que fosse orado a pedido da família não é isso? família abençoada é esta olha só olha só olha o Jesus o Jesus o Jesus vai viver uma vida tranquila o Jesus vai pescar muito para aquelas bandas vai glorificar o nome de Jesus não é papai? vem? vai não vai papai? vai papai papai é um índio de fé muita fé lá na aldeia pega o nosso programa? pega o dia todo dia todo é verdade que o juiz assinou lá deu uma ordem que primeiro fosse orado? é verdade do Maranhão Maranhão olha ele aqui o Jesus olha ele é bonito e o nome é bonito também né? olha só senhora é a mamãe? senhora é a mamãe? ah é pra mim? é presente pra mim? onde é que põe? no braço? hein? aonde? no prato no braço? põe aí põe aí o presente do Indinho ó é meu braço é grosso mas vai dar dá pra não prender meu sangue aí tá vendo? olha lá ó ele tá aí no Jesus ó que benção esse nasceu de novo né Felipe? nasceu de novo tava desenganado tava desenganado vocês lá assistem o programa? assistindo o programa tem muita fé já viram muitos milagres muitos milagres não valeu pra contar mais lá no documento o juiz tá dizendo que vocês disseram que não acreditam esse negócio de é de simpatia de espírito disso daquilo que vocês a família de índio que acredita no Jesus Cristo vivo é isso? tá lá no documento do juiz o juiz colocou lá essa família de índio não acredita que o que a dança faz chover que isso faz não acredita no poder de Deus eles confessaram pro juiz não é verdade? é o médico que liberou pra ele sair lá pra vir aqui? vocês tiraram escondido não né? deu alta mesmo deu alta alta a repórter não deve estar sabendo disso não será que ela está sabendo? tá não porque ela mandou uma mensagem ontem pra bispo anteontem manda mensagem pra repórter e avisa que ela perdeu porque o Jesus está aqui Jesus está aqui mesmo é maravilhoso que maravilhoso que maravilhoso que maravilhoso olha o Jesus andando olha olha o Deus maravilhoso esse Deus me faz chorar ah faz a repórter ligou de noite pra nós porque o o dono da televisão tem meu telefone geralmente o dono da televisão tem porque atrasa o programa ele liga eu troco o número e ele descobre de novo e aí ele deu pra repórter dele e ela me achou e falou apóstolo pelo amor de Deus o diretor do hospital está desesperado falei por quê? porque eles tem que operar o Jesus com urgência e mesmo você não dá garantia de nada mas o juiz deu ordem que não toque no índio enquanto o apóstolo Valdemiro não orar o juiz falou é quem sou eu? quem sou eu? sou miserável pobre segue e nu é isso que eu sou mas o Deus do Valdemiro é Deus eu falei pra repórter ela falou o senhor pode ir lá amanhã eu falei amanhã porque que não pode ser hoje e era de noite né eu apareci lá de noite não foi? de noite você esperava que eu fosse lá? eu não esperava não mas no momento eu esperava tudo bem porque tinha esperança mas no mesmo tempo será que ele vai vir? era eu esperava sim porque você viu o alvoroço lá as pessoas? vi vi tudo animado lá o alvoroço no hospital agora você vai entrar nesse naquele naquele outro quarto e Jesus estava lá Jesus foi comigo e Jesus estava lá o nome dele é Jesus e o médico deu ordem quer dizer o juiz então o doutor falou acha ele que eu tenho que obedecer a ordem do juiz eu não sabia de nada eu nunca imaginei que um dia o juiz federal fosse dar uma ordem só opera depois que o apóstolo vai orar nunca imaginei isso mas a palavra se cumpre que os humilhados neste mundo são exaltados por Deus a palavra se cumpre pode chorar pode chorar mesmo porque eu choro Jesus você me conhece tem que dar um abraço com a posse eu vou lá na aldeia de vocês ainda você vai esperar lá nós vamos fazer um churrasco lá tá o índio não come carne índio não come carne né como é que é tive um sonho você chegando com o boi inteiro e indo lá pra aldeia na aldeia com a cozinha mas quantos tem lá na aldeia tem uns 80 lá na aldeia um boi não dá não então prepara manda o bispo lá da Bahia comprar dois bois gordo e eu vou lá eu e a bispo vamos lá serão dois bois fica quieto aí irmãozinho isso nem é boi não rapaz foi excreto isso não tá estragado não ah é de sol tá caindo na cabeça do homem aí leva lá irmão cadê o Tiaguinho ô irmão isso aqui nem açou que não embrulha isso aí rapaz isso nem pra comer não é é agora já tem que ser agora a caniceta tem que ser agora você tá doido pega lá bispo ó nós vamos lá tá é bom ir lá mesmo pra cumprir o meu sonho mesmo verdadeiro é avisa lá dois bois gordo nós vamos levar você tá feliz não tá feliz você é um homem de fé muita fé a mulher tem fé também tem fé também essa aqui ela não fala não você fala falo você tem fé tem e o Jesus tem fé ele disse que o Deus do pastor redmiro a me curar ele dizia ele falou falava você falou isso o Deus do pastor o Deus do pastor rodemiro vai te curar pega ele pega ele olha só rapaz tá mostrando aqui eu e a bispo é é sua essa bíblia é deixa eu dar presente pra ele ó presente pro índio ó leva lá leva lá você é irmã dele presente a Juliana é aí ó você conhece a Juliana tem depender da Juliana leva lá na Juliana leva nasceu de novo Jesus né diga glória a Deus glória a Deus e você você é o que deles não eu sou você é da aldeia também eu sou você é índia é eu sou índia legítima você não assiste meu programa não eu assisto também tem muito índia assistindo também tem Deus abençoe tá tem muito índia assistindo lá tem nós assisto tudo a hora de noite nós não assisto novela é só senhor mesmo é eu não tenho nada com isso não índio não assiste novela ainda assiste Valdemiro o cacique fala que maravilha tchau vilinhos ó leva a toalhinha leva presente lá pra lá pra aldeia lá tem energia vocês tem tem energia lá dá DVDs pra eles cadê o bispo bispo manda comprar um aparelho de DVD pra levar pra aldeia é um presente do apóstolo ó ele vai dar um aparelho novinho de DVD pra vocês eu não entendi é desse tamanho o TV ele tem TV já que tamanho que é só TV que tamanho que é 24 polegada então dá o aparelho eu quero que todos os DVDs a coleção minha coleção pra eles vocês tem que trabalhar também plantar mandioca pescar e caçar que o índio faz não é isso? mas não tem peixe mais não vocês acabaram com o peixe já né? hã? tem muito peixe lá ainda você vai me levar pra pescar? se você quiser ir você come churrasco eu como peixe é quando eu for lá tá? você me ensina a pescar? não você já sabe você fala falando índio tá de oi no Valdemiro parabéns Celinho Deus abençoe eu amo vocês tá? Jesus ó o apóstolo te ama tá? tá bom? tá Deus abençoe que bênção vai lá é maravilhoso o meu Deus nunca falhará eu sei que chega a minha vez minha sorte ele voltará diante dos meus olhos o meu Deus nunca falhará eu sei que chega a minha vez minha sorte ele voltará diante dos meus olhos eu tenho a marca da promessa eu tenho a marca da promessa que ele me fez eu tenho a marca da promessa eu tenho a marca da promessa ele me fez eu tenho a marca da promessa eu tenho a marca da promessa mas quem vai apagar o selo que há em mim a marca da promessa que ele me fez e quem vai me impedir se decidir estou pois quem me prometeu é fiel pra cumprir o meu Deus o meu Deus nunca falhará eu sei que chegará a minha vez minha sorte ele mudará diante dos meus olhos amém 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 o índio não é muito de falar normalmente o índio fala pouco ainda bem escuta por favor você veio aqui pra ouvir você veio pra ouvir quem veio pra ouvir então faz silêncio mas os médicos tinham medo de tocar no menino eles sabem disso os pais sabem disso porque o menino não ia sobreviver se fosse numa igreja dessas tradicionais a imprensa ia divulgar isso é mas não tem problema não ninguém ofusca a glória do meu Deus ninguém imagina se acontece na igreja católica um negócio desses ia ser tema do fantástico de hoje concorda comigo? e aquela televisão que fala mal de mim porque que ela não mostra isso? eles não são crentes? eles não são evangélicos? o que que eles não mostram? a glória de Deus um juiz federal deu ordem e os médicos estavam com medo de tocar o menino recebeu alta é é isso aí esse é o Deus que eu apresento a vocês você já tinha ouvido a história dele não já? quem tinha ouvido? quem estava esperando ele mesmo na igreja? você estava esperando Jesus não estava? Jesus está aí tem dois Jesus é o Jesus salvador e o Jesus que ressuscitou os dois ressuscitaram mas um ressuscitou meu filho foi ressuscitado de um acidente eu vou mostrar uma coisa para vocês agora tem algum problema aí? não, eles estão começando hoje né irmã? você ainda vai aprender ainda mas eu olha esse milagre aqui você quer para abalar também não é filhinha? você está chorando desde que chegou aí por que você está chorando? porque eu estou emocionada eu não imaginava que eu fosse conseguir chegar até o Senhor essa aí morreu né? estava morta minha irmã ai meu Deus ressuscitou ela estava morta ela teve uma AVC ficou 19 dias entubada em coma em coma induzido teve oito cirurgias tirou o osso da cabeça não tinha jeito pois na barriga tirou uma parte do cérebro tirou aí colocou de novo mas aí apodreceu o cérebro apodreceu apodreceu rejeitou ela não era para falar para andar nada ela fala? fala, anda eu vou mostrar eu falei que ia mostrar mas já estão vendo a cabeça dela falta uma parte na cabeça quem está vendo isso aí? vem cá filhinha ela consegue subir aqui sobe com ela aí vai ela sobe sozinha? misericórdia só a mão de Deus estava morta gente é hoje é hoje ela estava morta estava morta ela foi desenganada o médico falou que ela era um milagre porque o ABC que ela teve é um 5 hemorrágico grau 5 e se ela sobrevivesse ela não falaria não andaria não enxergaria anda aí ela está bem vira a cabeça para cá vira quem está vendo o que está faltando aqui? uma parte vocês estão vendo? olha aqui esse buraco aqui vocês estão vendo isso? então creia no Deus que eu apresento a vocês creia no meu Deus Brasil porque Ele é Deus só o Senhor é Deus creia nele veja a emoção da família é forte isso é forte que Deus faz nesse lugar presta atenção olha a cabeça dela eu quero ver duvidar eu quero ver duvidar mostra a cabeça dela que falta uma parte apodreceu o cérebro o cérebro apodreceu clamou o Deus do Valdemiro o Valdemiro não vale nada mas o Deus do Valdemiro é Deus o meu Deus é Deus aprenda isso eu desafio o inferno o meu Deus é Deus presta atenção eu quero ver desafiar quiseram eu ter tempo pra mostrar tudo essa moça estava morta como é que você descobriu filhinha foi na TV foi? no rádio porque eu não tinha 98 98.1 eu não tinha parabólica você mora onde? eu moro em Franco da Rocha minha vida estava perdida eu fui usuária de droga 26 anos eu e meu esposo fomos libertos aqui no dia 16 ele também? 28 anos usando droga nós dois 28 anos nas drogas? nós conhecemos que droga maconha cocaína pedra crack eu fui viciado 9 anos aí a gente estava se viam noiados noiados e zumbis zumbis eu andava até de cobertor batman a gente fala batman no mundo meu Deus eu corro sem o contrário o olho aceso as asas abertas cobertor é assim que andava agora olha além do milagre na vida deles olha a moça mostra de frente assim olha a cabeça é forte né gente é muito forte eu o que eu mostro a vocês eu não precisaria fazer esforço nenhum para convencê-los porque não tem como duvidar dessas coisas não tem como os próprios médicos estão admitindo toda semana eu recebo cartas e prescrições de médicos eles dão a receita para a pessoa e fala vai lá no Valdemiro você sabia disso? aí manda uma cartinha Valdemiro apóstolo estou encaminhando meu paciente recebe ele e o Valdemiro não é absolutamente nada tem outra aí? como é que é pastor? outra receita do médico para o senhor outra receita do médico para o senhor receita para mim? sim senhor o médico mandou para o senhor é da senhora? sim o médico escreveu ali? foi uma médica o que ela disse? ela pede para que o senhor ore porque a medicina não pode resolver a médica pediu? sim mandou a senhora aqui? sim vem cá me dar um abraço porque meu Deus resolve o Deus do Valdemiro resolve Brasil a senhora vai voltar na doutora e vai falar doutora pode examinar ele me deu um abraço então pois é o Deus que cura a leucemia faz o que? cura tudo médicos enganou a senhora? sim aí ela falou mostra lá a receita mostra porque estão querendo estão querendo não eu tenho processo para todo lado mostra lá agora os médicos vão depor meu favor eles têm autoridade para isso olha lá o que está escrito lá o apóstolo Valdemiro Santiago ela escreveu direitinho ela que escreveu ali uai doutora sua letra é bonita porque eu nunca a primeira métrica que eu vim que a letra é bonita assim porque é um garranjo tornado letra de métrica ninguém já viu é difícil entender é pior do que a minha olha lá está bonita a letra doutora não está ali mas se fosse para passar a receita aí vira garranjo de novo sabia né é ali ela caprichou ó como é que é o nome da doutora ela acelou embaixo ali Ana Lúcia o que ela falou ela ela vinha aqui ela diz que não tem solução segundo a medicina então vamos apelar para a oração ela falou sim então diga a ela que meu Deus te curou vai fazer o exame e a senhora e ela e todos que estão vendo isso vão glorificar o nome do meu Deus olha essa aqui está vendo essa fica aí para você ver olha só aqui ó essa estava morta o cérebro apodreceu não é filhinha é é desenganou desenganou falou que ela só Deus só o milagre né aí a gente levou uma toalhinha ali como induzida a gente colocou uma toalhinha embaixo do travesseiro o médico disse que ela não ia falar não não diga a glória a Deus glória a Deus é o médico disse que ela não ia andar não então anda aí vai vai devagar isto mostra a cabeça dela é tá vendo aí tem muitos médicos assistindo isso quando o paciente chegar lá e não tiver jeito eles fazem a cartinha é capaz do médico botar a observação por enquanto é na Domingos Paiva mas é provisório daqui a pouco nós tomamos a carne e o leão de volta porque o Deus dessa obra é Deus o Deus dessa obra é Deus Brasil presta atenção no Deus dessa obra não é Deus filhinha é ou não é Deus Jesus é grande Jesus é forte não é mais forte que a morte é puxa você nasceu de novo depois que eu saí de coma demorou 15 dias eu coloquei a calota que eles falam é eu sei aí eu peguei tinha um buraco agora acabou filhinha peguei ver que são apodreceu teve que tirar já apodreceu de novo é mas Jesus tocou né Jesus tocou mudou a história mudou a história você era drogada era drogada três anos quanto tempo 26 e você vem cá quanto tempo 26 também quer droga mais não nada de nome de Jesus nunca mais então tá bom vem cá mamãe Jesus toca na sua vida mamãe hoje é mestre eu preciso de um milagre transforma minha vida ao meu estado pode descer assim porque eu não vejo a luz do dia estou tentando sepultar minha alegria quando eu tenho meus sonhos com o seu lar vai aparecer na foto fica aqui olha lá olha lá olha lá eu também quero aparecer quando aquela pedra morreu depois de quatro dias ele deve ver este mal ao que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder eu preciso tanto de um milagre devolve a minha porta e chama pelo nome muda a minha história ressuscita os meus sonhos transforma a minha vida e faz o milagre e toca a minha história e chama para fora é bola de a porta salte a voz só pelo teu nome olha vocês olha vocês olha isso aqui é de nascença é? só olha aqui gente olha fica de pé e veja o que Deus do Valdemiro fala eu quero aqui em cima olha aí é para parar tudo agora para tudo e veja o que Deus do Valdemiro está fazendo aqui é para colocar aqui em cima é de nascença ele nunca andou é de nascença é pastor meu Deus do céu é um santo aqui nesse lugar dá a cadeira dele vem empurrar dá dá a cadeira nunca andou não pastor será o que é dele? eu sou a mãe dele vem cá você vem gente nunca andou paralítico de nascença Brasil é para glorificar de pé o que Deus faz nesse lugar vem cá vem pastor ele é de quatro pastor ele nunca levantou para cima hoje o senhor passou a mão nele e disse que ele ia andar para mim e hoje ele está aí na quarta série nunca repetiu quem passou a mão nele? o senhor o senhor eu e eu aí os dois não o senhor é o senhor o senhor e o senhor eu passei a mão nele e falei o que? ele ia andar ele nunca tinha andado nunca tinha andado qual a idade dele? ele fez dez anos agora é paralítico de nascença de nascença é maior formato então recebe ele aí vai lá na mamãe vai vai lá larga a cadeira aqui vai lá na mamãe é para glorificar o nome do único Deus glorifica o Brasil de Pê ele é Deus não é? o senhor é Deus só o senhor é Deus meu Deus meu Deus o mundo tem que acreditar no Deus que pregamos ele tem dez anos fez dez anos está na quarta série nunca tinha andado nunca tinha andado só criado em cima da cadeira de roda em cima da cadeira de roda nunca jogou bola nunca brincou não tem vídeo quer vai lá paralisado sempre paralisado sentado no sofá sem fazer nada sem fazer nada até hoje eu falei o que para a senhora? ele ia andar que a fé de Deus é maior do que a do homem ele está andando hoje ele anda ele joga a bola ele faz é? a senhora estava com ele e eu passei a mão nele? foi o senhor falou eu trouxe ele bebezinho aqui eu não trouxe as receitas também né hoje ele vai na CD né fazer as fisioterapias o médico falou o que? que ele nunca ia andar nunca ele ia andar não o médico falou e ele ia morrer com seis anos aí você foi desenganado também falou que ele ia morrer com seis anos o senhor falou não ele não vai morrer fica o seu filho vai estar aqui você vai eu falei vamos e hoje nós viemos da moca aqui trazer ele para apresentar para vocês que Deus pode que Deus faz Deus pode Deus faz isso é isso é para o repórter ir lá e contar a história na casa dela ele pode ir lá o repórter se achar os médicos que cuidavam esse país vai ter que admitir que há profeta nesta nação ah vai vai você pode até não gostar de mim você tem que admitir que Deus me ungiu é um direito se eu não gostar é você pode até não gostar por isso que diferentemente de muitos que me perseguem e que se dizem sacerdotes que não tem coragem de sair na rua eu ponho uma bermuda uma camiseta e saio no meio da rua ou seja algum de vocês deve ter me encontrado por aí não já quem já me encontrou você já me encontrou na loja no shopping nas feiras vou no meio da feira é porque é assim que vive um profeta um profeta não se esconde em caverna eu não podem falar podem me xingar podem me hostilizar o que é raro também é até perigoso alguém me hostilizar num lugar público por causa da maioria é até perigoso quando aparece um xingando tem 100 contra eles ali contra ele aliás por quê? porque onde eu vou eu deixo o rastro dos meus frutos é é isso olha essa mamãe que tá contente né mamãe tem dinheiro que pague isso mamãe não não a cadeirinha dele dá qual o seu nome? ele não ia falar ele fala perfeitamente né dá como é que é o seu nome? o Leonardo é pega Leonardo sua cadeira Leonardo dá a cadeira de roda dele levanta empurra a cadeira vai empurra vai lá na frente vai lá na bispa vai mostrar pra ela onde você vivia é forte ele quer atuar né é o Leonardo é a vitória pra ela tá ela tem 16 ele tem 10 mas Jesus tocou nela hoje é mais uma profecia pra sua vida cumpriu na vida do Leonardo é isso é um cumpre na vida da filha também né amém você tá feliz mamãe? essa obra é importante muito muito importante eu nem acredito que eu estou aqui dentro da minha casa eu não dormi essa noite assistindo a noite inteira não sai da minha casa nós temos agora que fazer o meu marido ele não aceita aquilo a senhora não tem que fazer nem eu eu e a senhora fizemos o Leonardo andar ou não? quem foi que fez? o Jesus não deixa que ele faça as coisas com certeza diga a glória a Deus glória diga a glória a Deus glória a Deus glória a Deus é fala bonita é um rapaz bonito ó pô cadê o Leonardo ele não é bonito ó vem pra cá vem vai lá Leonardo é é mamãe pode chorar ó Leonardo Leonardo vai ficar um rapaz muito bonito e quem olhar pro Leonardo não vai entender quando mostrar as provas de que o Leonardo já nasceu paralítico ele nunca ia andar nunca nunca quando eu passei a mão nele era um gravetinho né um montinho de osso é era um montinho de osso desculpa a expressão montinho de osso entrevado eu e a bispa fomos não sei se ela lembra fomos fazer uma visita na moca numa casa e tocamos numa família numa criança uma menina depois levaram essa menina na igreja no tatuapé na nossa igrejinha no tatuapé na época uma lourinha que era paralítica de nascença e ninguém fala essa menina se você ver a foto você chora essa menina era como a rudia de cipó você sabe o que é cipó? nós passamos a mão nela os ossos esticaram os nervos ela é perfeita e ela é bonita é uma moça bonita é tá curada esse menino era um gravetinho todo entrevado e a mamãe falou o médico desenganou ele não vai viver eu falei ele vai viver e ele vai andar e vai glorificar o nome do Senhor agora Leonardo como eu disse você vai dizer glória a Deus glória a Deus é fala como um rapaz já vai lá é maravilhoso ai é forte demais aqui ó Leonardo esqueceu aquela da mamãe tá aposto muito e confesso toda a língua que Jesus Cristo é o Senhor Cade conosco Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Deus de amor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Cristo Graça e majestade ao autor da nossa salvação Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor, Deus do amor Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor Cristo, Messias, Rei, Salvador O domínio e o poder E a nossa adoração Que se dobre em todos os joelhos E confesse em toda a vida Amém! Quem conhece essa música? Nós cantamos ontem na Renan dos Obreiros, quem ouviu? Olha, irmão, você esqueceu de ontem pra cá a estrofa? É isso mesmo Não, o domínio e o poder E a nossa adoração Essa é a primeira estrofa E a segunda? Que só Ele é o nosso Deus, não? Não, essa é a primeira É E a nossa adoração Que se dobre em todos os joelhos É assim mesmo? É sim, Senhor Tá certo? E a primeira como é que é? E só Ele é o nosso Deus e merece todo louvor Ah, verdade Toda honra e toda glória Eu tô errado Eu tô errado Tem que admitir É linda essa música, não é, gente? Vamos cantar? Assim, ó Peraí, peraí 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 Todo mundo quer Peraí, peraí Peraí, peraí Mais alguém quer? Mais alguém quer? Esquece Não, você pediu primeiro Depois, tá? Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Deus o amor Peraí, peraí Peraí, peraí Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Cristo, Messias, Rei, Salvador E só Ele é o nosso Deus E merece todo louvor Toda honra e toda glória Toda força e majestade Ao amor da nossa salvação Jesus Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Deus o amor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Cristo, Messias, Rei, Salvador O domínio e o poder E a nossa adoração Que se dobre os joelhos Que se dobre os joelhos E confesse toda língua Jesus Cristo, Messias, Rei, Salvador Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Deus de amor Jesus é o Senhor 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 Amém! A voz feminina é mais bonita Mas tem mais homens aqui na igreja hoje Quer ver? Levanta a mão os homens É! Vish! É! Hoje nós vencemos Levanta a mão os homens As mulheres, deixa eu ver se tem bastante É, mas não caiu não Levanta a mão as mulheres A mão, é no singular Os homens podem ser o plural As duas Não vai não, hein? Glória a Deus Tá meio a meio aqui, ó Na reunião dos obreiros 70% mulher E 30% de homens Mas aqui nessa reunião eu já sabia 50% homem e 50% mulher É porque o homem É mais difícil de se convencer Mas aqui não tem negócio Aqui não tem valente Bigodudo Aqui todo mundo chora É ou não é bigode? Chora de molhar o bigode É É forte, né? Hoje eu ouvi um milagre que me emocionou muito Lá em Santo Amaro Uma mulher Ela Foi trazida pelo marido na igreja E ele ficava lá de fora no carro E ela falou Entra comigo Ele falou Nunca vou entrar Vocês devem lembrar disso aí Porque foi ao vivo Eu profetizei Eu falei Vai lá chamar Se ele não entrar Eu saio Porque Deus não é comigo Quem lembra disso aí? Vocês vão ver logo Hoje ele estava lá Me chorando Me abraçando Ele falou Nunca mais saio daqui É Cabra macho é assim É aquele que se humilha diante de Deus Amém Não entro na igreja Não entro na via Aquilo que não entra É ruim Eu falei Eu ele entro Eu saio Falei pra ela E ele entrou E Deus libertou Ela ganhava 470 reais 478 Hein? Ah, você viu? 478 Quanto é que ela ganha agora? Vocês viram isso? Quem viu? Aonde? Ah, você mora por aqui, né? Quem já votou hoje? Quem já votou? Quem não votou ainda? Vota o direito Eu não sou candidato Quem votaria? Não aposta Quem votaria? Vai Estão preocupados aí Estão querendo me derrubar Fica quietinha aí, mulher Para de falar Deixa eu ir aí, bispo Não, você vai pôr a palavra Fica quietinha Você vai deixar eu pregar? Não Primeira palavra E quem pediu o abraço Foi ele primeiro Primeira palavra Você parece que é irmã dele? Oi, irmão Você estava morto também, né? Estava Hã? Estava Você está com ele? Você é esposa dele? Quem está com ele? Estou sozinho O que é isso na sua barriga? O que é isso? Oito facadas Hã? Oito facadas Por isso que eu ia achar O que é o que? Bicho Você levou oito facadas? Oito Você era para ter moído, então Agora deu oito Fazendo um mês Peraí, rapaz Há um mês atrás Você levou oito facadas? Dia sete Hoje está fazendo um mês Oito facadas Tem um milagre mesmo Vem cá O Deus seu da igreja me salvou Hã? O seu Deus me salvou Ah, ele salva mesmo Meu Deus maravilhoso Olha, nem parece Parabéns, tá? Você nasceu de novo, rapaz Sim, ligaram para minha mãe Quando eu cheguei Quando eu saí daqui Eu tinha levado as facadas Ligaram para minha mãe Com meia hora Falando que eu tinha morrido Ah, ligaram para ela Você tinha morrido Eu tinha morrido Aí minha irmã chegou com o celular Na mesma hora Eu liguei para minha mãe Eu liguei para minha mãe Não, nada disso está acontecendo Porque eu estava com a toalhinha E eu cramei muito na hora Foi três caras Fecharam as portas E só facas Três homens faqueando você? Três Oito facadas Oito Furou o coração O coração? É, eu pulo Cruz credo Oito facas Entrou no coração dele Você é de três corações? Não Você é daqui mesmo, né? Rapaz, é muito forte Rapaz O sujeito entra nessa igreja Se ele sair em credo Porque é um oriúdo mesmo Quem concorda? Quer dizer, até oriúdo acredito Ô, Robinho, assiste esse programa Um amigo meu Ó Rapaz Ligaram para a mamãe e falaram Morreu Ligaram e falaram Aí Jesus falou não Não, eu morri de não Tem só um mês Um mês Agora eu estou Você está desse jeito? Desse jeito Isso é um milagre, rapaz No dia sete aconteceu Quando foi no dia 26 Pediram para mim fazer o retornar lá Chegou lá e falou Você pode atravar lá O médico falou? Vai atrapar, preguiçoso Pode atravar Parabéns Deus abençoe, filhinho É forte demais Ó, leva essa maior aqui, ó Foge da faca Meu filho ressuscitou Cruz credo do rapaz Pera aí, irmão A povo vai ter que voltar Não, o povo vai ter que voltar Chega Chega que hoje vou terminar cedo Quer dizer, cedo A porta eu vim de Jacobina Corta o microfone do Orenha Você ia fazer chantagem, né? Não vou te chamar aqui, não Ó Presta atenção aqui Eu vou empenar com você, tá, ô baiano? Você está dando Só porque você é baiano também Você está dando chance para ela É brincadeira É brincadeira Baiana, minha rainha Fica quietinha aí Só um bocadinho Aí já entra o mineirista Só um bocadinho Tá? Ó Meu Deus Tem uma torre enjoada Que fica aqui na frente, rapaz E aí fica quieto, rapaz Se não ficar quieto Eu vou empenar Você vai se arrepender depois Ela vai mostrar o Paraguai O Paraguai lá que você é o reiudo, rapaz Não vai mostrar, não Ela já mostrou, já Tá famoso, rapaz Vou liberar vocês daqui a pouquinho Nós vamos ouvir a palavra Quero dizer que nessa segunda-feira Às sete e meia da noite Eu vou estar aqui clamando Pela vida financeira de vocês Uma multidão Amém, gente? Eu falei em silêncio O apóstolo é um comedor de angu Com capiçova Serraiga Sabe o que é serraiga? Caioba Couve Almeirão Você sabe, né? Giló Você sabe Então não fica clamando ao apóstolo Porque o apóstolo não faz nada O apóstolo sente dor Tem dor de barriga Quem é que cura? É o apóstolo ou é Deus? É você, deixa eu falar Fala, mulher Já fica quieto aí Você também, tio Fica quietinho O apóstolo é comedor de giló Sabe o que é giló? Quem sabe Tem dia que eu estou que nem em giló Amargo Você já percebeu já? Tem um dia que eu chego na televisão Você já fala em casa Hoje ele está um giló Está amargo Ó Para de ficar clamando Clama a Deus Amém? Então presta atenção Na palavra Segunda-feira Sete e meia da noite Vou estar com vocês Eu queria chamar o povo que está lá fora Que está assistindo Para participar do propósito Prudente construtor Quem já tem a ferramenta do construtor? Quem já tem? Os que não Como é que é? Estou prosperando Já? Já, graças Isso, credo É rápido, hein? É até que a ferramenta dela ali Já está prosperando A mulher tinha um salário de nove E quatrocentos e pouco Agora é de nove mil E o marido era aquele Durão, machão Eu não entro na igreja Porque ele viu que me faz entrar Aí eu falei para ela Que vai lá E chama ele para entrar Mas ele não vai entrar Eu falei Se ele não entrar Eu saio Ele entrou E nunca mais saiu É Não me provoca não Quando a coisa fica feia Aí mesmo eu solto a palavra Eu quero ver Voltar atrás Eu quero ver Quero ver Eu queria que você acompanhasse comigo No livro de Esdras No capítulo 8, versículo 21 Dá um trabalho Dá um trabalho Esses aí vieram a turismo Você sabia ou não? Esse povo aí Tudo é turismo Fica quietinho Oxe Todo mundo quer falar comigo Uns querem falar Para me xingar Aí eu tampo o ouvido Esdras capítulo 8, versículo 21 É só para quem ama a Deus E teme a Deus a palavra Tá? Quem quer continuar falando Dá licença por favor O título é O jejum Você sabe o que é jejum? Quem sabe o que é jejum? Levanta a mão Quem que jejua? Levanta a mão Você deve jejuar O jejum é É um sacrifício Da carne É você se despojar De prazeres É você Se resguardar E limpar o coração Diante de Deus E sacrificar a sua carne Para glorificar a Deus Mas há coisas mais importantes Que o jejum É Uma vez Os discípulos De Jesus Questionaram Por que que os discípulos De João Batista Jejuavam E os de Jesus Não jejuavam Você já leu sobre isso? Quem já leu? Eles questionaram Por que que os discípulos De João Fazem jejum E nós Seus discípulos Não É E Jesus Explicou Porque Os de Jesus Estavam Na presença Do noivo Ou seja Estavam Vivendo Ou vivenciando Uma festa É Porque Jesus Quando anda Conosco Promove Uma festa Na nossa vida Enquanto ele Está presente A presença dele Supera o jejum Você está ouvindo O que eu estou falando Minha fé Você pode repetir O que eu estou falando Não? Então fica quietinho Então O jejum É muito importante A presença De Deus É maior ainda É muito mais importante Agora O jejum Ele expressa A dependência Do homem A Deus Ele demonstra Que o homem Depende de Deus E aqui O homem De Deus O líder Daquele povo Na época Ele tinha Uma missão Só que era Muito difícil A missão dele Ele precisava Percorrer Um caminho Uma jornada Com o povo De Deus Com o povo Dele Mas era Perigoso Demais E certamente Eles seriam Destruídos Pelo caminho Então ele ficou Muito dividido Perturbou-se Porque ao mesmo Tempo que ele E o povo dele Iriam correr Riscos Ele tinha A favor dele O rei Deve ser bom Ter o rei A seu favor Né Por exemplo Se a presidenta Da república Se tornar Sua amiga Seu amigo Sua amiga Perdão E favorável A você Você não vai Rejeitar A amizade Dela E o Esdras Tinha O rei A favor Dele Ele falava Pessoalmente Com o rei E o rei Dispunha De recursos O exército Mas entre Buscar recursos Ajuda No rei Socorro Ao rei Ele optou Por buscar Em Deus Porque ele Dizia Sempre Para o rei Sempre que ele Estava com o rei Ele dizia Rei Você precisa Conhecer O meu Deus Rei Deus Deus É com Aqueles Que o Buscam A mão De Deus É com Seus Ele falava Para o rei Até que um dia Ele precisou Da ajuda Do rei E do Exército Do rei Mas Mesmo Assim Ele Preferiu A ajuda De Deus Quer dizer O homem Ele tem Que viver Na dependência De Deus Em algum Momento Vão olhar Para você E dizer Ele está Perdido Ela está Perdida Já disseram Isso A meu Respeito Já disseram Quero ver O que o Valdemiro Vai fazer Agora É Me cercaram Por todos os lados Eu vivia Correndo Com meu povo Lá para Birapuera Juventus Portuguesa Para lá e para cá E só humilhação Só humilhação E delegacia Tome Delegacia Para o Valdemiro Toma humilhação Para o Valdemiro Alguém Do outro lado Disse O que o Valdemiro Vai fazer Agora E o Valdemiro Soube E respondeu De cá Eu vou Buscar O meu Deus Então Olha o que Que esse Homem Diz Mostra lá Ele diz assim Ó O Esdras O líder Do povo Então Apregoei Ali Um jejum Junto Ao Rio Ava Para Nos Humilharmos Perante O Nosso Deus Ele Apregoou Um jejum Para que? Para se Humilhar É Você conhece Essa palavra? Você deve ter visto Alguém se Humilhando Não deve? É Se Humilhar É Diminuir É É É se Colocar Num plano Inferior É É Reconhecer A sua Insignificância E a Grandeza Do Outro Neste Caso Nós nos Humilhamos Para quem? Para Deus Porque Ele é Grande Nós Somos Pequenos Então Então como Jejum Ele 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 Sacrifica Ele Muda O humor Como Jejum Ele Causa Fraqueza Né? Como Jejum Ele Enfraquece Fisicamente Ele Maltrata Fisicamente É É uma Forma De Humilhação E o Ezra Disse Eu Convoquei O povo E Apregoei Um Jejum Junto Do Rio Para Nos Humilharmos Perante O Nosso Deus Para Lhe Pedirmos Jornada Feliz Para Nós Para Nossos Filhos E Para Tudo Que Era Nosso Isso É Didático Presta Atenção Para Você Ver Como Espírito Santo Nos Ensina A Orar Talvez Você Tenha Aprendido Em Algum Lugar Através De Alguém A Orar Cobrando Exigindo É Com Ousadia Eu Quero Isso Eu Quero Aquilo Tem Que Ser Desse Jeito Mas Olha a Maneira Como Ele Se Dirige A Deus Ele Apregoou Um Jejum E Disse Apregoei Um Jejum Para Luz Humilharmos Perante Nosso Deus Para Que Mesmo Para Lhe Pedirmos Jornada Feliz Para Nós Para Nossos Filhos Para Tudo Que Era Nosso Ele Ele Quis Dizer Que Ele Entrou Na Presença De Deus Em Jejum Mas Se Humilhando É Antes De Pedir O que Ele Fez Se Humilhou Antes De Pedir Qualquer Coisa Para Deus Se Humilhe Confessa Ele A Sua Pequiniz Toda Vez Que Você For Pedir Algo Para Deus Você Deve Se Humilhar Presta Atenção As Duas Tá Por Favor Deus Já Está Dando A Vitória De Vocês Antes De Você Pedir Expressa Exprime Por Palavras A Grandeza De Deus É A Pequinez Sua Em Significância Do Homem Diga Senhor Eu Sou Pequeno Demais Mas O Senhor É Grande Eu Entro Na Tua Presença Desse Jeito Então O Homem De Deus Ele Jejuou Ele Se Humilhou E Depois Ele Fez O que Pediu Sabe O que Aconteceu Olha lá Versículo 22 Porque Tive Vergonha De Pedir Ajuda De Pedir Ao Rei Exército Cavaleiros Para Nos Defenderem Do Inimigo No Caminho Por Quanto Já Lhe Havíamos Dito A Boa Mão Do Senhor Nosso Deus É Sobre Perdão Por Quanto Já Lhe Havíamos Dito A Boa Mão Do Nosso Deus É Sobre Todos Os Que O Buscam Para O Bem Deles Mas A Sua Força E A Sua Ira Contra Todos Que O Abandonam Nós Pois Jejuamos E pedimos Isso A Nosso Deus E Ele Nos Atendeu Olha que Maneira Inteligente Sábia De De Buscar De Se De Se Humilhando Aí Sim Depois Pedindo Eles Fizeram Isso Por que Que Eles Fizeram Qual A razão Eles Estiveram Aqui Mesmo Que Ele Teve Vergonha Mostra Ele Fala Eu Tive Vergonha De Pedir Ajuda Ao Rei É Seria Mais Ou Menos Como Você Pregar Para Seus Vizinhos Falar Do Poder De Deus Da Grandeza De Deus Falar Da Sua Igreja Do Seu Ministério E Toda Hora Está Batendo Lá E Pedindo Alguma Coisa Emprestada Ao Vizinho Dá Vergonha Não Dá Hein Dá Vergonha É Então O Êxodo Teve Vergonha De Pedir Ajuda Ao Rei Ele Sentiu Necessidade E Vontade De Chegar Para O Rei Falar Rei Como O Senhor É Muito Bom Conosco Eu Queria que o senhor Me ajudasse Nos ajudasse Enviasse Um Exército Um Número Bom De Soldados Armados Com Cavalos Também Para Nos Defenderem Do Inimigo No Caminho Porque Certamente Seremos Atacados Pelo Caminho Mas Mas Ele Ficou Com Vergonha Ele Pensou Se Eu Falar Com O Rei Provavelmente O Rei Vai Perguntar Pelo Meu Deus Pela Força Dele O Rei Vai Perguntar Mas Você Não Tem Um Deus Que Te Defende Você Não Tem Um Deus Que É Poderoso Que É Capaz Você Não Fala Sempre Que O Seu Deus Te Protege Protege Quem O Busca Quem Ama Quem Anda Com Ele Então Ele Desistiu De Pedir Ajuda Ao Rei E Ele Jejuou E Orou Ou seja Ele Pediu Ajuda A Quem A Deus É Didático Além De Ensinar Que A Melhor Maneira De Se Entrar Na Presença De Deus É Se Humilhando É Jejuando É Se Esvaziando Se Despojando De Toda Vaidade E Prepotência Ainda Ensina Que Aquele Que Pode Verdadeiramente Nos Defender Chama-se Senhor Dos Exércitos É Não Se Iluda Achando Que Algum Homem Vai Mudar Sua Vida Que Algum Homem Vai Te Defender Te Proteger Te Socorrer Porque Isso Não É Verdade Quem Garante A sua Vitória A sua Segurança Quem Garante O seu Bem-Estar Suas Conquistas Alegria Vida Eterna Chama-se Senhor Dos Exércitos Quando Você Tiver Que Humilhar Se Humilhe Para Ele Quando Tiver Que Chorar Chore Para Ele Quando Você Orar Ore A Ele Se Você For Depender De Alguém Dependa Dele Se Você Não Abre Mão De Alguém Tem Que Ser Dele Ele É Quem Completa Sua Vida Minha Vida Nossa Vida E Este Homem Não Era Tão Pequenininho Como Nós Não Esse Homem Esdras Era Simplesmente Amigo De Quem Do Rei Mas Ele Ficou Com Vergonha De Pedir Ajuda Ao Amigo Ele Falou Vou Pedir Ao Meu Pai A Deus E Ele Disse Oramos Jejuamos Pedimos Isso Ao Nosso Deus E Ele Nos Atendeu Nos Atendeu Um Outro Homem Muito Maior Que Nós Um Príncipe Na Verdade Educado Num Palácio Experimentou De Tudo Viveu No Deserto Viveu No Palácio Depois No Deserto Enfrentou Cobras Venenosas Escorpiões Nos Desertos Enfrentou Inimigos Adversários Terríveis Guerreiros Ele Próprio Tinha Os Cuidados De Faraó No Começo Da Vida Dele Mas Um Dia Recebeu Uma Ordem De Deus Está Em Êxodo 33 12 Seu Nome Era Moisés Deus Disse Ao Profeta Moisés Sobe Com Este Povo E Moisés Falou O Senhor Me Mandou Subir Com Teu Povo Mas Não Diz Quem Vai Comigo Deus Falou A Minha Presença Será Contigo E Eu Te Darei Descanso Moisés Falou Se a Tua Presença Não Vai Comigo Não Nos Faça Subir Deste Lugar Pois Como Se Há De Saber Que Achamos Graças Teus Olhos Eu E Teu Povo Não É Porventura Em Andares Conosco De maneira Que Somos Separados Eu E Teu Povo De Todos Os Povos Da Terra Qual é a tradução Disso? Que Todos os Povos São Iguais Mais O Que Faz A Diferença De Um Povo Para O Outro Chama-se Presença De Deus Olha aí Está escrito Não É Porventura Em Andares Conosco De Maneira Que Somos Separados Eu E Teu Povo De Todos Os Povos Da Terra Quer dizer Nós Não Somos Diferentes Dos Outros Moisés Disse A Tradução É Essa Moisés Estava Dizendo Nós Não Somos Diferentes Dos Outros Somos Iguais A Nossa História De Vitórias De Conquistas De Milagres Depende Exclusivamente Do Senhor A Fama Espalhou Por Todo Mundo Que Moisés Abriu O Mar Vermelho Que Moisés Fez Cair Pragas No Egito Que Moisés Tirou O Povo Da Escravidão Mas Moisés Não Se Tornou Vaidoso Prepotente Arrogante Acreditando Que Esses Recursos Pertenciam A Ele Ele Próprio Ele Mesmo Entendia Que Ninguém É Maior Ninguém É Superior Ninguém É Melhor A Diferença Entre Um Homem E Outro Está No Fato De Um Ter A Presença De Deus E O Outro Não Entre Uma Mulher E Outra É A Presença De Deus Não Se Ache Mais Inteligente Capaz Sábio Não Entenda Se a Presença De Deus Estiver Com Você Chega Onde Quer Mas Se Não Tiver Você Igual A Todos Ninguém É Melhor Ninguém É Diferente Isso é Conversa Não Porque O sujeito Tem tantas Faculdades O problema É Qual O problema Eu Não Tenho Mas O médico Mandou Um bilhete Para mim Hoje Estou Encaminhando Meu paciente Para você Valdemiro E E E E Por causa De Quem Da Presença De Deus Por Causa De Quem Tira A Presença De Deus Do Valdemiro E Ninguém Vai Se Lembrar Dele Mas Enquanto A Presença De Deus Estiver No Valdemiro Todo Mundo Vai Ter Que Aceitar O Deus Do Valdemiro É Ou No Mínimo Reconhecer Que Meu Deus É Deus Quero Ver Contestar Vários Médicos Eu nem Sabia Que Estava Essa Aqui Eu Estava Comentando Da Semana Passada E Já Tinha Outra De Outro Médico O Médico Estudou Fez Faculdade Examinou Examinou Aqui Não tem Mais Jeito Vai Lá Leva Lá Leva No Caipira Lá No Tabarel No Oreudo Leva Lá Ainda Escreveu Ainda O médico Não teve Vergonha Não Escreveu E assinou A doutora E tem a letra Bonita Primeira Médica Eu vejo Com letra Bonita Lá Então Escreveu Leva Lá Fazer O que Você Acha Que Ela Acha Que O Valdemiro É Alguma Coisa Ela Sabe Que Não é Nada Ela Sabe Que O Valdemiro Precisa Dos Médicos Mas Ela Mandou Porque Ela Sabe Que A Presença De Deus Está No Valdemiro Se Ela Não Achasse Isso Não Teria Mandado Não Ela Não Está Atrás Ó Ela Não Está Atrás Do Que Eu Aprendi Do Que Eu Sei Não Ela Está Atrás Daquele Que Está Na Minha Vida É Uma Coisa Você Lembra Do João Batista Jesus Falou O que Vocês Foram Ver No Deserto Homem Barbudo Cabeludo Eu Posso Imaginar No Deserto Sem Água Como É Que Fica A Barba Do Sujeito Deus Me Livre É Parecendo Um Pico Humã Você Sabe O que é Pico Humã Quem Sabe Que é Pico Humã Não Exatamente Lá na roça Onde Tem o fogão A lenha Vai Acendendo Vai Juntando O negócio No teto Assim Chama Pico Humã É a Barba Do João Batista No Deserto O povo Ia lá Atrás dele Por que Que o povo Ia lá Por causa Por causa Da Presença Você Você Vem me ver Hoje Foi Você Me viu Lá na televisão Ontem Não viu Ao vivo Ninguém Vem me ver Ninguém Quer saber De me ver Nem eu Eu se Eu olho Uma vez No espelho Durante o dia É muito Ainda mais Agora Eu fui pescar Com a bispo Essa semana Se cascou Minha testa Todinha no sol É Eu não passei O protetor Ela passou Eu pensei Eu não preciso Passar Porque minha Pele é forte Eu sou fraco Caiu tudo Ó Escascando Então Vai nessa aí Eu Não quero me ver Nem você Mas você Quer o que está Na minha vida Quer ou não quer Chama-se Presença De Deus O Êxodo Falou Estou com vergonha De buscar ajuda No rei Eu vou buscar Em Deus Na verdade A gente já cansou De buscar ajuda Nos homens Não é verdade Pessoal É Agora nós dependemos Só de Deus Você só depende De Deus Tenha certeza Disso Lá no seu quarto De madrugada Põe o celular O despertador O despertador Para as três Da madrugada Não deixa ninguém ver Não Põe bem perto Do ouvido Assim Pergunta para a Bíblia Se Às vezes Quando ela acorda Já não estou voltando Eu estou voltando Já para a cama Esse dia Eu estava de lado De fora Da casa Cantando Aí assoviando De madrugada Quem ia me passar Falei Esse sujeito Está perturbado Ela falou Por que o senhor Me chamou? Falei Eu estava onde? Ela falou Estava assoviando Aí fora É Eu estava assoviando Aquela música Que o Rogério canta Deus me ama Pobre pecador Deus me ama Mesmo sendo o Pai Mesmo sem merecer Deus me ama Se estou forte Se o meu estande Deus me ama Aí eu estava lá de madrugada Ela falou Por que está assoviando? Eu falei Porque eu cansei de cantar Minha garganta estava ruim Estava inflamada É Minha garganta inflamou Minhas cordas vocais Cansaram Aí eu comecei cantando Sozinho Depois eu comecei a assoviar E eu andava Que nem um doido Para lá e para cá Na verdade Eu não sou doido não Mas quem passa Acha que eu sou doido Tinha alguém comigo Faz isso Levanta de madrugada Levanta de madrugada Só você E diga para ele Eu sei que o Senhor me ama Eu sei que eu não sou nada Mas que o Senhor vai me fazer Chegar onde eu quero Dependa dele Só dele Você não precisa de mim Ninguém precisa de mim Não Ninguém precisa de mim Mas você precisa de Deus Todo mundo precisa de Deus Eu preciso Você precisa A doutora precisa Que mandou o bilhete A receita Diga Eu preciso de Deus Nós precisamos de Deus Fiquem de pé Adorem o Senhor Daqui a pouco Vou despedir vocês Diga que o Senhor É maravilhoso É bendito Oh, aleluia Glória a Deus Glória Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh E o seu amor é tão grande e incondicional Deus me adora E Ele está sempre de braços abertos para mim Adore o único Deus Adore o Todo-Poderoso Digo o Senhor é maravilhoso O Senhor é a nossa alegria É a nossa força O Senhor é o guarda do Teu povo O Senhor é a nossa proteção Bendito é o Seu nome, aleluia Aleluia Abraça os Teus filhos, Pai Toca nos Teus servos, no coração de cada um Peça ao Senhor para tocar no Seu coração Diga Senhor, eu quero me envolver no Teu amor Na Tua presença, dá-me a Tua presença Meu Deus, toca agora E fortaleça e restaura E anima Senhor Meu Deus, abençoe o Teu povo Derrama o Teu Espírito Derrama o Teu Espírito Derrama a Tua presença Oh, aleluia Bendito é o Senhor para sempre Glorificado seja o Teu Santo Glorificado seja o Teu Santo nome Oh, aleluia Se de repente eu chorar Não vá pensar que a tristeza Tomou conta de mim Oh, não É que eu sinto a presença De alguém em meu viver Eu não consigo me controlar E é assim que eu sinto Jesus O Seu amor invade o meu ser Amor assim Ninguém tem pra dar É só nele crer E confiar Sem outras línguas eu falar Não vá pensar que a loucura Tomou conta de mim Oh, não É que eu sinto a presença Se alguém em meu viver Eu não consigo me controlar E é assim que eu sinto Jesus O Seu amor invade o meu ser Amor assim Ninguém tem pra dar É só nele crer É só nele crer E confiar É só nele crer Amor assim O Seu amor invade o seu ser Amor assim Amor assim Ninguém vem pra cá É só nele crer E confiar Que eu sinto Jesus O seu amor Invade o meu ser Amor assim Amor assim Ninguém tem pra cá É só nele crer E confiar Amém, graças a Deus E glorifique bem forte O nome do nosso Deus Bem forte, igreja Diga glória a Deus Boa tarde A paz do Senhor Jesus para todos Amém, gente Amém, gente